Música É gente, infelizmente, pela alta lotação da viagem, alguns trechos não foram exibidos, como por exemplo o trecho da Estrada Madureira de Cabo Sul para Nova Iguaçu. Os trechos ali não foram exibidos, o ônibus lotou demais e não deu para fazer. Música 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 Tá dando capoeira gente, tá dando capoeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.